E aí, gurizada! Vamos falar do assunto do momento, né? Então, o que é? A dona Uber tá dando... fazendo uns banimentos aí e tem um pessoalzinho falando que é por causa do dinâmico antigo, gurizada. Tem uns youtuber aí, famosão, hein? Que se acha os fodidão aí, tão falando que é por causa do dinâmico antigo. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Cleito e eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Porto Alegre. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreva nesse canal. Já ative o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades. Esse canal é focado em macetes e em ajudar a tu a aumentar teus ganhos. Tá, gurizada! Vamos falar do assunto do momento, que é tal dos banimentos que o pessoal tá dizendo que é sobre o dinâmico antigo. Os caras tão falando um monte de merda aí que não sabem e eu vou provar pra vocês que não é sobre o dinâmico antigo. A Uber já... esse macete do dinâmico antigo já tem vários meses, desde que ela botou o picolé. Já faz anos já. E toda hora o pessoal acha um macete novo. E é lá com... em tempo em tempo a Uber atualiza e derruba o macete e vai entrar em outros macetes, entendeu? E eu não soube ninguém até hoje que foi banido por... por macete do dinâmico antigo, esses dedos de Deus que o pessoal fala. Mas tem desinacete, a Uber não dá nem aí, não dá nem bola. Então eu vou mostrar porque... Ontem o cara me chamou, falou que tinha sido bloqueado, né? E eu fui lá e perguntei pra ele... Ah, mas por que que tu foi bloqueado por causa do dinâmico antigo? Ele disse... Ah, não, não foi. Eu tava usando umas... outras coisas, GPS fake, ó. Vou botar o áudio aqui pra vocês verem pra dizer que eu não tô mentindo. Olha aqui, ó. Deixa eu erguer o volume aqui. Porra! Não foi só não, porra. Eu tava usando o GPS fake, tá ligado? Com uma região aqui a mesma, não tava dando nada. Tinha três dias já que eu tava pegando só as dinâmicas de Salvador, que era a capital, e jogando pra minha cidade aqui. Só que aí eu fiz a... Botei o GPS fake em um aparelho, que eu tava em Salvador. E aí no meu aparelho principal eu loguei, estando em Camassarim, entendeu? Eu dei essa merda aí. Aí esse cara aí foi bloqueado porque tava pescando. E ele disse que usava muito pouco dinâmico antigo e deu porque... Veio até uma mensagem, ele me mostrou aqui que detectava... Foi... Atividades irregulares foram detectadas na sua conta, por isso encerramos nossos... Nossas parcerias. Então, ó. É... GPS fake, que eu falo. O pessoal quer ser malandrão, quer pegar... Que é buscar o dinâmico do outro lado. É o pescaria, o famoso pescaria aí. Eles vão lá, tipo, tô numa cidade, buscam o dinâmico de outra cidade e fazem uma corrida curta, entendeu? Aí o outro cara mandou também aqui, ó, perguntando aqui, ó. É a mesma coisa, olha só, gris, escuta. Opa. Para Cleit. Para Cleit. O cacete. Para Cleit. Para Cleit. Fala aí, gurizada. Mas, aí, aqui em Fortaleza foi uma galera bloqueada, viu? Esse negócio de GPS fake. O cara tava mostrando aqui. Por aí, como é que tá esse sistema? Eu vou falar se alguém... Foi bloqueado ou não e tal. Aí, ó. Mais um cara também, ó. No Rio de Janeiro eu subi também, que foi banido um monte de gente. E lá, nessas cidades, ela tá bloqueando porque lá o dinâmico é bem alto. Tem lugar que é 25, 30, 35 reais a mais. Os caras vão lá e buscam um picolé de 30, 35 reais. Parece que tem que esperar um pouquinho e depois tu liga o aplicativo e tá lá o dinâmico. Aí tu faz uma corridinha curta, tu ganha aí 40 reais, 30 e poucos reais numa corridinha curta. E aí, os caras vão fazendo toda hora isso aí. Isso é certo que é uma hora. Vai dar merda. Então, esse vídeo eu tô fazendo só pra falar pra vocês que o dinâmico antigo não tem problema nenhum. Eu já não conheço ninguém que foi bloqueado com o dinâmico antigo, Lizardo. Isso aí já faz tempo que tem e ninguém foi bloqueado. Mas, GPS fake, velho. Se tu tá fazendo isso, abre teu olho. Tu que quer ser espertão, se acha um malandrão aí, uma hora a casa cai e tu fica sem emprego. Aí tu tá fudido, depois chorando. Onde o cara mandando mensagem, tu me baca. Sabe se é normal a pop ficar mais de horas sem tocar corrida? Sim. A pop, quanto menos tu trabalhar pra eles, menos a gente leva corrida. Tu começa a fazer mais corrida com 49 pop, mais corrida começa a te mandar. Entendeu? Então, eu só vou fazer esse vídeo pra abrir teu olho e dizer Tu que quer ser o espertão, o malandrão aí que acha que é esperto, que a Uber não vai pegar, Ela uma hora vai te pegar com as calças na mão e tu vai ficar fudido. Sem emprego, sem nada e vai prejudicar tua família. Então, tá ruim, tá ruim. Trabalha, trabalha honestamente e é o que dá pra fazer, cara. O negócio é procurar outra coisa pra fazer junto com uma Uber. Porque só na Uber tá difícil. O cara mandou esse dia um lado do Belém do Pará, 14 quilômetros, 14 pila. 22 quilômetros, 22 reais a corrida. Vê se pode ser, Lizardo. Tá? Então, é só pra ti que usa o dinâmico antigo aí. E não se preocupar que isso aí a Uber não te dá banimento, cara. Não conhece ninguém. Os caras vendem macete do dinâmico antigo em grupos de mentoria aí, ó. E até hoje não conheço ninguém que foi bloqueada. Bloqueada é por GPS fake, é sédio. Essas coisas que todo mundo sabe que dá bloqueio, tá? Esse vídeo é pra ficar tranquilo. Tem muito youtuber botando pavor na gorizada aí. Metendo dizendo que a Uber tá bloqueando por dinâmico antigo. Mas o cara não sabe bosta nenhuma e só fala o merda aí. Tá, grusada? É isso aí. E eu falo a real porque eu sei que é. Eu uso dinâmico antigo direto. Meus amigos, tudo uso. Várias cidades usam. E nunca ninguém chegou a mim. Ai, fui bloqueado por dinâmico antigo. Não tem esses papo aí, tá? Tá, grusada? Fazer esse vídeo aí. Ah, vou mandar o salve pra gorizada que eu anotei aqui, ó. Tava devendo um monte de salve pra gorizada. Então, vamos lá, ó. Um salve pra Recife. Um salve pra São José do Rio Preto, São Paulo. Jundiaí, São Paulo. Balneário Camboriú. Americana, São Paulo. São Bernardo dos Campos. São Paulo também. Bahia. Cidade de Barão dos Socais. Acho que é Minas Gerais. Cidade de Presidente. Também São Paulo. Tá, mas é isso aí. Tamo junto e bora pra mais uma jornada hoje. Tchau.